Fala pessoal, vamos aí começando a nossa transmissão hoje aqui ao vivo do nosso Instagram Universidade do Boxe, também no nosso YouTube Universidade do Boxe e agora com a maior novidade temos também com podcast dentro aí do Spotify no qual a gente vai estar compartilhando aí todos esses materiais, todas essas entrevistas, essas lives, essas aulas também que a gente está fazendo aqui pela internet e esse conteúdo aí para vocês, eu não sei se já tem alguém fazendo podcast no Spotify relacionado a boxe se não tem, vamos ser aí os pioneiros, vamos ser os primeiros vou mandar aí o convitezinho, Zumbano já está na área, espera aí Zumbano que eu vou mandar aqui o convite para a galera ir entrando o pessoal vai chegando aí aos poucos, espera aí que eu já te chamo estou mandando aqui os aviãozinhos aqui para a galera mandando aqui para todo mundo nosso sertão, o sertão está sempre com a gente aí acompanhando também a gente vai aqui mandando para todo mundo Adriana Lima, Adriana que está nossa amiga também modelo aí da Angel, praticante de boxe está aí colada com a gente sempre, curtindo as nossas postagens vou marcar com ela, falei com ela para a gente marcar, para a gente fazer também uma entrevista aqui e com certeza daqui a uns dias vai rolar também essa entrevista vamos lá, já quem está aqui ó, Patrícia, boxeando com a história vamos lá, vamos mandar o convite aqui para vocês, Zumbano só aceitar aí, negão fala, meu amigo e aí, cara tudo bom? beleza, e você? cheguei agora do treino, só vou tentar tomar um banho e entrar aqui chegou agora, né? está aí o cabelo molhado, tomando um banhozinho mas está inteiro do treino, não está? graças a Deus, está tranquilo isso é que é importante, a saúde em primeiro lugar, sempre, né? sempre e vou te apresentar aqui rapidinho e a gente vai falar o que você está fazendo aí nesse hotel que você está no hotel em Miami estou em West Palm Beach ah, West Palm Beach bem, eu falei que eu ia te apresentar mas você dispensa apresentações, né? quem é do mundo do boxe não conhece Rafael Zumbano ou não conhece a família Zumbano é porque realmente não conhece nada de boxe está entrando aí agora no ramo mas vou te apresentar aqui, ó se eu falar alguma coisa errada ou se eu esquecer de alguma coisa você me corrija, tá? então eu tenho aqui que você foi ex-campeão sul-americano da WBC campeão latino-americano pela WBA WBC, WBO, IBF, UBF ex-campeão internacional da WBF não é isso? tem mais coisa aí? tem mais título aí? tem, tem campeão brasileiro manda aí campeão brasileiro de todas as versões que tinha na época quando eu lutei campeão paulista de todas as versões também que tinha na época quando eu lutei campeão bolivariano fedebol da WBA campeão mundo hispano do Conselha e acho que é isso aí rapaz, velho tem mais título que isso nem precisa falar mais, meu irmão só isso aí já te respalda e... neto de Ralf Zumbano do grande Ralf Zumbano, né? a maravilha do boxe e primo também de Eberjofre, não é isso? exato rapaz, tem uma... ó, a gente tem história hoje, viu? a gente tem que tentar aí dentro de pouco tempo conseguir resumir tudo mas Rafa, eu gostaria posso te chamar de Rafa, né? como quiser sabe que a gente lá na Bahia tem mania de botar diminutivo em tudo, né? eu queria te agradecer, né? por você abrir mão aí do seu tempo eu sei que você tá aí ocupado tá trabalhando bastante acabou de chegar aí no treino e abrir essa oportunidade pra gente aí pra estar te entrevistando aqui na Universidade do Boxe a gente começou esse trabalho da Universidade do Boxe tem só quatro meses, né? tem muito pouco tempo que a gente começou mas a gente já tá aí produzindo produzindo muito conteúdo né? pras pessoas pros amantes do boxe e nossa intenção é justamente essa é falar sobre boxe né? eu acho que quanto mais a gente fala sobre boxe quanto mais a gente apresenta conteúdos sobre boxe quanto mais a gente discute sobre boxe a comunidade mais aumenta né? e lá na ponta do funil quem vive realmente de boxe é que é o maior beneficiado de tudo isso, né? então, Rafa conta aí um pouquinho aonde você tá e por que você tá aí agora nesse momento bom, primeiro quem agradece sou eu o convite vocês têm trabalho você começou um trabalho faz um bom tema já acompanha já antes do você começar esse trabalho eu trocava uma ideia já conversava já já sabia mais ou menos como que era o seu trabalho eu acompanho também acho legal tá de parabéns e agradecer a galera que tá aí na live todo mundo que vai entrar daqui a pouco também eu tô aqui na Flórida que eu vim pra treinar com o Berman Steven o Berman é o ex-campeão mundial no conselho mundial de boxe pesado e ele vai lutar e ele me telefonou me convidou pediu pra ver se eu poderia ele perguntou se eu poderia vir para a Flórida pra ajudar no treinamento dele e aqui tô eu é isso aí meu irmão zombando aí um operário do boxe não para meu irmão se não me engano se não me engano perdi até as contas é o camping treino número 25 que eu faço com o campeão mundial é quem acompanha quem acompanha zumbando no instagram dele né zumbando boxe né se eu não me engano zumbando boxe zumbando boxe vê aí vê aí que zumbando ele faz camping com os maiores lutadores de boxe pesos pesados que existem na atualidade né você já fez camping com Tyson Fury com Wider com Andy Ruiz além de lutar contra esse pessoal você também fez camping com eles né como é explica aí pra gente como é essa questão de tipo assim exemplo você lutou com Andy Ruiz não é isso e depois você participou dos campings dele pra luta com Joshua não foi isso é com o Ruiz eu participei já três vezes já na primeira quando ele lutou com o Joseph Parker o título mundial do W.O. e depois quando ele lutou com o Antônio Joshua eu lutei com com o Andy Ruiz e com o Antônio Joshua em 2015 aí depois eu lutei com com o Ruiz eu fiz o primeiro camping treino dele que ele foi lutar contra o Joseph Parker lá na como chama o país Nova Zelândia e depois eu fiz treino com ele outras vezes tal só por treinar normal na academia e depois eu participei do camping dele pra luta com o Joshua entendi e Rafa fala aí se apresenta aí pra quem já te conhece quem é Rafael Zumbano não somente como lutador mas como pai como amigo como pessoa fala aí um pouquinho de você o lado que por trás da história é complicado eu mesmo falo de mim mesmo mas sei lá pô eu sou um cara que tô sempre disposto a ajudar todo mundo que eu posso como eu posso né não não quero prejudicar ninguém não passo por cima de ninguém trilho meu caminho com meu meu suor meu esforço próprio com as minhas abdicações que são muitas então é um cara que vivo pro boxe hoje em dia meu ganha-pão o boxe ganha-pão da minha família né é o boxe e eu como amigo eu costumo brincar eu falo assim eu como amigo eu sou bom como inimigo eu sou perfeito tudo bem mas não pisar no meu carro se pisar no meu carro é uma vez só porque eu não dou segunda chance é isso aí e principalmente no meio do boxe né que a gente sabe que todo meio tem isso né mas no meio do boxe a gente sofre bastante com essa questão de não sei de inveja de orgulho de ego e todo mundo tem isso né e no boxe infelizmente a coisa parece que vem mais à tona né eu era pequeno lembro do meu avô falando pra mim que o mundo do boxe entre aço você fala que era mundo nojento o pessoal não queria ver ninguém se dar bem a graça do pessoal é ver o outro se danar não é ver o outro prosperar é ver o outro se prejudicar se dar mal eles mentem assim tem um ditado que fala que pré no que se destaca toma martelada porque o pré quando está afundado ninguém bate né quando está lá em cima e vem a casa Zumbano você vem de uma família aí muito tradicional no boxe talvez a família mais tradicional do boxe brasileiro né se eu não me engano me corrija se eu estiver errado foram 28 lutadores né que levaram com o nome Zumbano em cima do ring né e você faz parte aí dessa dessa geração e você que é neto do Ralf Zumbano né que foi considerado aí a maravilha do boxe na sua época né a maravilha brasileira foi apelidada assim pela imprensa britânica quando lutou as olimpíadas em Londres em 1948 imagine quanta história tem sua família e você também primo de Edé Jofre até que ponto isso ajudou ou isso atrapalhou na sua carreira então ajudou assim o que o que que o sobrenome ajudou eu sou 28º lutador da família da família da dinastia Jofre Zumbano que é a maior dinastia de boxe do mundo é a maior família de boxe do mundo o que me ajudou ajudou no contato com a imprensa que abriu minhas portas pra imprensa o Zumbano tá vamos lá ver mas fora isso não me ajudou em nada um monte de gente aí fala desculpa até a palavra os idiotas aí fala ah conseguiu escolher não quem tá treinando quem tá lutando sou eu não é meu avô não é meu primo não é nenhum tio eu quem sobe no ringue e dá porrada sou eu então o sobrenome nisso não ajudou em nada o sobrenome nisso atrapalha no bom sentido porque o pessoal cria mais expectativa só que o pessoal tem que entender meu avô foi meu avô meu primo é meu primo e eu sou eu cada um tem cada um teve a sua história eu tô com o filho da minha então não pode brincar uma coisa com a outra ah é zumbano é isso é aquilo senão o filho do Pelé teria sido o melhor jogador de futebol do mundo também e decidiu sair boleiro né boedinho até pra fugir da sombra do pai né exatamente isso é bem complicado mesmo e vem a casa obano conta pra gente como é que foi o início de sua carreira como é que foi esse envolvimento seu com boxe você começou por influência da família mesmo você ia assistir lutas como é que como é que foi como é que aconteceu isso conta aí pra gente então meus pais são separados eu era muito pequeno quando meus pais separavam então eu da vida inteira eu fui eu morei com o meu avô eu fui criado com o meu avô eu falo que meu meu pai de verdade é meu avô entendeu o pai da minha mãe que a família do boxe vinha por parte da minha mãe da Mara então desde pequeno eu eu sempre ouvi histórias sobre boxe sempre vi lutas de boxe sempre tive milhões de boxe tal e desde pequeno eu treino com o meu avô treino com o meu avô mas nunca foi uma coisa séria sabe nunca foi nossa que eu levei a sério eu falei vou fazer isso da vida não tanto que eu praticava outros esportes eu era atleta de vôlei aí tive um problema no joelho precisava operar eu fui afastar um tempo aí perdi um pouco a graça você é alto você tem um metro e noventa e quatro noventa e seis aí depois eu fui praticar jiu-jitsu eu pratiquei jiu-jitsu por um tempão eu não sabia essa aí não é eu pratico jiu-jitsu com o mestre Rossinho Grês e tal toda a galera eu pratico 8 ou 9 anos aí e meu avô sempre falava pô tem que lutar boxe lutar boxe você vai ser campeão isso tal tal mas nunca dei bola eu falava tá bom vô beleza nunca quis porque assim eu não não tinha nada concreto sabe aí quando meu avô faleceu em 2001 eu fiz uma promessa pra ele no caixão dele eu prometi pra ele que eu ia me dedicar ao boxe e aí honrar o que ele tinha que ele planejava que eu ia buscar honrar com todas as minhas forças e tô aí desde hoje hoje em dia eu sempre gostei de boxe mas era assim ah legal boxe tal hoje em dia eu amo boxe hoje em dia o boxe é minha vida eu aprendi a amar o boxe e assim que comecei e você e você por ter treinado jiu-jitsu por treinar boxe tal agora nessa fase de sua carreira você nunca pensou em migrar pro MMA em fazer algumas lutas alguma coisa assim porque eu vi que você participou já do camping de alguns atletas de MMA né sim já fiz camping de alguns atletas de MMA de UFC Belator Victor Belfort entre outros Arthur Minotauro Anderson Silva mas eu particularmente MMA eu só assisto quando tem algum amigo meu lutando eu praticar não gosto não gosta e seu primeiro treinador então foi seu avô meu primeiro meu primeiro treinador mesmo foi meu avô mas assim quando eu comecei a carreira pra valer que foi meu avô me dedicar ao boxe agora vou lutar só boxe eu comecei na Academia Única Moema São Paulo com o professor Edivan Queiroz o Rondias o Argentino o Rondias pra contar de verdade quando eu comecei no boxe nos primeiros treinadores pro Maris e como é que foi essa assim você começou a lutar em 2001 a praticar realmente o boxe em 2001 você fez você fez várias lutas amadoras pra depois se tornar profissional como é que foi essa transição de amador pra profissional você chegou a fazer muitas lutas como amador antes de virar pra profissional ou você já foi logo direto pro profissional não, não fiz lutas amadoras eu não lembro quando fiz bastante lutas amadoras não lembro exatamente na casa dos 100 daí em 2000 foi campeão da Forja eleito melhor atleta da Forja em 2003 categoria super pesado que é acima de 91 quilos super pesado o pessoal fala caramba gordão que é acima de 91 quilos daí da altura que você tem meu irmão e a estrutura do corpo que você tem eu lutei a Forja fui campeão eleito melhor atleta da torneia aí me destaquei e tal e logo depois em 2003 mesmo o ano que eu lutei ia ter os jogos para americanos em Santo Domingo na República Dominicana mas o atleta que tava classificado pra representar o Brasil era o Biratão Costa ele não pôde ir ele foi vetado por problemas técnicos por grandes regulamentos ele não pôde ir e o outro o reserva dele também tava com uma lesão não podia ir que era o Pedro Otos aí o Brasil ia ficar sem representante aí me chamaram aí eu fiz uma seletiva pra representar o Brasil nos jogos para americanos eu tinha só três eu tinha quatro lutas quatro sendo que uma delas tinha sido o W1 então quer dizer eu tinha lutado três vezes imagina que experiência ficou nervoso ficou nervoso não aí me chamaram pra aí tal daí eu ganhei essa seletiva no Brasil eu fiz uma seletiva com o rapaz da Praia Grande agora eu já não lembro onde ele era eu ganhei aí ficou ainda aquela pô o moleque tem quatro lutas vamos mandar ele pra um torneio internacional aí eu fui pro torneio Batalha de Carabobo na Venezuela Valência na Venezuela em 2003 um evento super tradicional na América aí fui fiquei em segundo lugar aí fui vice-campeão lutei na final com o argentino que já tinha sido campeão mundial júnior e tal aí fui aí confirmei a vaga pro pro para-americano aí fui despedi o para-americano fiquei em quinto lugar no jorrasco para-americano aí peguei esse argentino de novo perdi perdi de novo hoje em dia tem muita essa questão de tipo assim ah da mídia em cima das pessoas dizendo que você tem que ser invicto pra você ter direito a disputar título isso e aquilo é uma coisa que antigamente não existia antigamente você provava o seu valor em cima do ringue e pela sua entrega durante uma luta e você conquistava o direito de disputar um título pelo profissional que você era não pela rede social que você tem como é hoje hoje a coisa está um pouco distorcida e como é que você vê essa questão aí quando eu lutei no jorrasco para-americanos no campeonato para-americano eu estava completando seis lutas ao total não conto duas lutas antes da Forge foram lutas preparatórias Capacete Lua Grande então eu não conto luta oficial eu estava completando a sexta luta nos jorrasco para-americanos e o cara que eu lutei o argentino ele já tinha sido campeão mundial já tinha trocentos milhões de lutas mas hoje em dia esse negócio os caras estão querendo enfeitar muito o boxing só que eles querem enfeitar para quem? para os outros que para eles e para os deles pode tudo para os outros não pode nada então isso aí é complicado é complicado a gente vê tipo assim um atleta que ele tem um bom promotor ele pega aqueles lutadores que não estão no mesmo nível dele só para fazer cartel só para fazer para dizer que é 20-0 que é 15-0 que é 13-0 para ir com um bom promotor para estar apto a disputar já um título mundial enquanto tem outras pessoas que estão trilhando um caminho muito mais duro e enfrentando um profissional com muito mais qualidade do que essas pessoas e não tem a mesma oportunidade então existe esse problema a gente vê aí o Robson a gente vê aí o Esquiva Falcão que já eram meninos que tem qualidade para estar disputando esse título mundial já há muito tempo e estão aí penando a duras penas a gente sabe que hoje não apenas você ser bom em cima do ringue mas você dominar o inglês você saber falar o inglês você ter bons relacionamentos você ter essa questão da rede social infelizmente mas é uma realidade isso também impede muito de atletas brasileiros hoje poderem ganhar a vida no boxe fora do Brasil não é isso? é isso é muito complicado eu digo assim quantos lutadores de boxe no Brasil existem? milhões muitos milhões quantos do cara da melhores que eu tenho? muitos mas tem muitos cara muito cara muito melhor que eu só que os caras são acomodados infelizmente entendeu? se você pegar por exemplo o pessoal da época na minha época na seleção brasileira 2003 só eu tô no boxe hoje em dia mas ninguém parou e tinha gente muito melhor que eu mas por quê? ah porque o promotor não foi bom com ele o médio não foi bom com ele e tal mas eu meti a cara eu saí do país e vim tentar a vida aqui fora e tô tô conseguindo meus objetivos devagarinho devagarinho não tô onde eu quero mas tô conseguindo entendeu? e tem outros caras também que eu vejo eu falo pô tu sabe que ele não tem banho no Brasil infelizmente aí você não vai conseguir chegar em lugar nenhum não vem você vê o Patrick Patrick Teixeira Patrick ó o Patrick Nascimento o mês dele tá aí abraço tá na live o Patrick Teixeira Lino Barros também tá aí Nelson Pinto tem muita galera boa aí com a gente Jackson Lunes o pessoal foi o Patrick foi campeão mundial por quê? primeiro que tem muita qualidade é um moleque que treina assim um cavalo treinando eu nunca vi achar um cara que treina tanto quanto o Patrick o canhoto um moleque que treina demais 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 e ele teve o seu Edu por trás dele o seu Eduardo Mello que Deus o tenha não tá mais nem que nós e logo em seguida chegou o seu Edu com o trabalho dele o Patrick Nascimento como manager colocou o contato deles com o Golden Boy do Oscar da Roya e fez a carreira dele fez a carreira dele não deu continuagem na carreira dele agora quantos que ficam no Brasil que conseguem isso? ninguém o pessoal tem empresa aqui fora que faz a carreira aqui no Brasil infelizmente não tem nenhuma empresa grande promotora que fala nossa essa promotora é lá do Brasil não não tem nada entendeu só que aí o Patrick Nascimento tá fazendo um belíssimo trabalho com a IBG na International Box Group ele com o Xuxa treinador e tal e tão se destacar e tão pegando mais outros dois aí confiei é o Jonathan e o outro fui de nome dele agora perdão esqueci o nome do Mike os dois vão dar trabalho aí os dois são muito bons e tão sendo bem preparados aí vão chegar forte a escola brasileira é uma escola muito boa de boxe a gente tem aqui na verdade a gente tem aqui grandes diamantes de boxe grandes atletas tudo mas é o que você falou o que falta realmente é é sair da zona de conforto é sair da zona de conforto e se mover eu sempre falei isso na minha vida que as coisas acontecem quando você não fica parado se você deixa a sua vida toda na mão de um de outro pra que os outros façam por você claro que você tem que confiar você tem que ter um manager você tem que ter um treinador que você confie mas você também tem que fazer a sua parte você não pode ficar ali acomodado esperando que todo mundo faça tudo pra você que as coisas acabam não acontecendo mesmo você falou uma coisa olha cara eu vou fazer uma pergunta pra você você falou a escola de boxe brasileira qual que é a escola de boxe brasileira não fez escola de boxe eu não acho que por exemplo você fala assim a escola de boxe mexicana a escola de boxe americana a escola de boxe europeia o Brasil qual que é a escola de boxe do Brasil primeiro o Brasil o que é um país de modalidade olímpica ou modalidade profissional esse converso com muita gente e eu acho assim o que falta por exemplo Cuba Cuba é o que amadora ou profissional Cuba é 98% amadora México Estados Unidos 98% profissional eles tem os atletas amadoras mas todos são voltados para o profissionalismo você vê um atleta mexicano lutar olímpico e você coloca um olímpico e um profissional é a mesma coisa eles direcionam o atleta para o olímpico ou para o profissional no Brasil direciona para onde? ninguém sabe não tem plano de carreira para atleta no Brasil é aí que eu falo assim eu no meu ponto de vista não tenho mais o Brasil não existe uma escola de boxe o Brasil mistura daqui ele bolou e sai o boxe do Brasil mas eu não vejo eu a minha opinião é essa eu não vejo o boxe do Brasil é complicado é complicado o Brasil ele tem muita influência os treinadores do Brasil tem muita influência dos treinadores de Cuba influência de treino não de estrutura a estrutura ela realmente ela 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 é um pouco confusa mesmo tem influência de várias partes na verdade na verdade hoje em dia até com essa questão da globalização YouTube tudo fica um pouco difícil já a gente pegar e falar assim uma escola de boxe tanto que a escola cubana na verdade ela quem estudou um pouco quem estudou um pouco a história sabe que a escola cubana de boxe ela se desenvolveu através dos treinadores russos que vieram da Rússia para implementar na época do regime do regime militar do golpe militar que teve do regime atual é que eles importaram os treinadores da Rússia para desenvolver o boxe cubano para Cuba ter através do esporte através do boxe que foi o principal esporte de destaque que foi feito esse investimento para que ele tivesse um destaque no mundo no cenário como um país vencedor então foi importado da Rússia esses treinadores porque até então Cuba tinha muita influência no boxe americano então depois disso depois da revolução foi que vieram esses treinadores da Rússia que fizeram essa mudança nessa perspectiva de Cuba tem influência dos dirigentes os dirigentes que eles acham eles mandam em tudo não mandam nem na casa deles eles querem mandar na porta mas é complicado esse é um tema polêmico um tema bem complicado eu posso dizer assim que eu fui dirigente eu na época a gente fundou a Federação Baiana de Arte Marcial e Esporte de Combate a FEBAN porque justamente a gente vinha com problemas com outras federações e o que foi que a gente chegou o que foi que eu fiz eu peguei uma pessoa de uma federação peguei uma pessoa da outra federação fizemos uma triangulação comigo no centro intermediando e a gente fundou uma federação que o lema era unir para crescer né era justamente esse então os atletas das outras federações podiam participar dos eventos da minha e antes um não podia participar do evento da outra né ou seja isso para o esporte só fez acabar o esporte na época né e a gente com os esportes que a gente trabalhava nessa federação eles estavam em total declínio e quando a gente entrou com essa nova mentalidade porque as pessoas elas pensam muito em si mesmas né e você não tem que pensar em si mesmo você tem que pensar no sentido amplo da coisa eu tenho uma opinião minha que assim eu não tenho uma ideologia política eu voto no que o meu país precisa naquele momento eu não voto no que eu penso porque o o meu país é muito maior do que eu a minha cidade é maior do que eu então exemplo assim se a minha cidade ela precisa de um desenvolvimento melhor precisa de mais empregos e tal eu vou para um lado se eu vejo que já tem muito emprego mas o patrão tal os patrões os empresários estão explorando os trabalhadores eu vou mais para o outro então eu vou jogando mediante mediante o meu cenário necessita e não só o meu umbigo o que Ricardo pensa eu tenho o meu pensamento mas eu acho que falta um pouco disso às vezes para os dirigentes do esporte não pensar só neles mas pensar no esporte como um todo eu sei das atenções eles não são sempre nem na casa deles querem mandar querem ser autoritários e são os lixos na verdade calma e zombando deixa eu te falar uma coisa hoje eu moro aqui em Madrid na Espanha eu desenvolvo meu trabalho aqui como treinador e tenho esse trabalho com a Universidade do Boxe no qual a gente tenta levar o melhor conteúdo de acordo com as experiências que a gente tem aí no Boxe em toda a minha vida também com artes marciais envolvido aí desde os nove anos de idade com isso a gente tenta estar fazendo esse trabalho também para o Brasil e eu sei a dificuldade que é para a gente vir morar fora do nosso país do país que a gente ama como é que foi essa mudança sua para o exterior quais as dificuldades que você teve como é que foi ganhar esse espaço aí fora como é que foi essa sua luta aí porque é começar do zero praticamente eu vou responder para você mas vou contar uma breve história rapidinha para poder entender como foi eu estava em São Paulo eu treinava na academia onde o professor Miguel de Oliveira é treinador junto com o Atila e o Cebola eles treinavam lá e um dia eu estava lá na academia daí eu falei brincando assim com o Cebola e com o outro com o outro atleta do Cebola o Ricardo Posses eu falei para eles brincando vocês viram que tal dia vai ter uma luta em Las Vegas do Mene Paquete do Xenimozzi eu falei pô sério eu falei vamos para lá eu falei brincando tipo assim vamos para a padaria eu falei vamos para Las Vegas eu falei brincando aí os dois cresceram eu falei nossa sério vamos vamos eu falei pô vamos agora tem o que ir botar a lenha na fogueira aí um dia assim os caras falaram vamos então fechar eu falei bora vamos para lá vamos para lá como se fosse super fácil vir para Las Vegas daí eles falaram vamos começaram a falar e agora ferrou eu falei ferrou fui ver quanto era passagem para Las Vegas fui ver quanto era hotel fui ver quanto era passagem do tinte da luta e tal eu nunca tinha vindo para os Estados Unidos foi em 2011 isso em abril de 2011 daí eles falaram vamos vamos falei putz agora ferrou de vez como é que eu vou falar para os caras que eu não posso Ricardo Posse é meu é meu patrocinador é do bar Vaca Veia em São Paulo um bar super tradicional super conhecido em São Paulo aí chegou uma hora eu falei pô Ricardo falar sério eu falei brincando não tenho com mim agora não estou sem grana não dá para vir ele falou não relaxa que eu vou pagar tudo para você eu vou pagar a tua passagem até vou tirar o tinte da luta falei pô sai de brincadeira não é sério daí eu mandou tudo por e-mail daí eu acreditei que ele mandou tudo comprado aí eu putz fiquei louco da vida aí eu lembrei que lá em Vegas eu tenho umas pessoas que conheço tipo o Marcelino Novaes que foi esse atleta o Robocop o Antônio Mesquita e o Adriano Pipoca daí eu falei putz eu sempre quis ir para os Estados Unidos desde pequeno conheci os Estados Unidos agora que eu estou no box eu vou para Las Vegas na capital mundial da luta eu não posso não fazer eu falei Ricardo eu falei Ricardo é o seguinte eu tenho um pessoal lá em Vegas do box que eu conheço se eu quiser ter minha estadia lá um mês eu fico a tua parte depois se eu quiser ficar mais um mês lá se isso importa vai ser um prazer para mim eu saber que você vai ficar para lá entrei em contato com esses três aí beleza fica aqui fica aqui fica na minha casa fiquei lá aí fiquei um mês mais aí nos últimos dez dias o Marcelino Novaes me levou na academia em Vegas que era a academia do Zabjudá o ex-campeão mundial fomos lá para conhecer daí tinha um pessoal lá ele falou assim ó tem alguém para o rapaz treinar ele já chegou doido ele está no Brasil está indo embora queria treinar aí o Racine Ramon o ex-campeão mundial peso pesado estava se preparando para a luta dele com o Povectin a luta despedida dele ele falou aí ele está precisando de sparring ele falou pô então vamos fazer marcou para o dia seguinte aí eu fui e fiz comecei a fazer sparring com o cara aí no último dia de sparring apareceu o Berman apareceu lá na academia aí ele fez um sparringzinho com o Racine Ramon e depois me chamou para fazer com ele também para completar os oito anos ele fez quatro com um quatro comigo aí beleza acabou acabou tchau tchau fui embora para o Brasil aí depois completando aí mesma história desculpa aí eu conheci um empresário o Ricardo Maldonado que foi um empresário do Popó também ele me ligou falou Zumbano tal você pode ficar mais um dia na cidade para a gente conversar que eu estou aqui fora eu não estou na cidade eu vou voltar para cá eu falei ó Ricardo minha passagem está marcada para amanhã se o senhor trocar minha passagem eu fico aqui sem problema nenhum ele falou tá bom eu troco tudo ele falou tá bom ó meu voo amanhã tá hora se o senhor não me mandar nada eu vou embora tá bom no mesmo dia noite ele mandou eu falar Zumbano troquei tua passagem para tal dia então se fica aqui mais dois dias a gente conversa depois se vai embora fiquei conversei com ele assinei um contrato de cinco anos com ele aí fui para o Brasil eu fiquei dois meses no Brasil fui juntar minhas coisas ficar com a família e tal e vim embora vim para cá e aí começou aí o Bergman também estava sempre na Zé ele me chamou já fiz acho que doze campeões com o Bergman já comecei com o Bergman três outros anos dele ser campeão mundial até o título mundial e estou até hoje com ele que joia e você mora em que estado hoje? Las Vegas Nevada Las Vegas mesmo você mora aí na no centro no meio rapaz e muita gente não sabe mas você eu vi uma entrevista sua há um tempo atrás que o foi até para uma para uma rede mexicana para um canal mexicano e aí ele perguntava quem foi seu treinador você treina com quem e aí você disse que depois de seu avô você praticamente não teve um treinador mesmo você treinou com algumas pessoas mas não pode chamar ninguém de seu treinador é o que eu mais o que ficou mais tempo comigo que eu tive mais tempo foi no profissional já foi o mestre que pô estou muito grato a ele até hoje gosto muito tenho muito total respeito por ele Miguel de Oliveira e o Cebola que era auxiliar que é auxiliar técnico do Miguel estão sempre juntos eu sempre falo com eles são as pessoas que me ajudavam que mais me ajudavam mas também estava com o Miguel assim eu ficava no Brasil um tempo vinha para o São José ficava lá vinha para cá ia para outro lugar e tal e isso eu acho que é bom e ao mesmo tempo tem o seu lado bom tem o seu lado ruim mas eu acho que o lado bom disso é que você consegue beber de várias fontes diferentes não é isso? você consegue ter assimilar se você for uma pessoa que você assimila bem as informações não confunde a cabeça porque às vezes tem isso o cara ele treina comigo de manhã treina com outro de tarde treina com outro de noite e acaba se confundindo quando fica na hora da luta não faz nada com nada mas se você for uma pessoa que você assimila bem as coisas e tal isso tem um lado bom de você beber diversas fontes isso vai te dar mais recursos também o Miguel sempre falou isso eu estou te ensinando o beabá do boxe como que é o boxe o que é mas existem várias maneiras de fazer você tem que se adaptar não sei o jeito de ser aí eu no profissional contato profissional já morei na Alemanha três meses morei na Alemanha eu no boxe completamente diferente aí vim para os Estados Unidos outro boxe aí daqui dos Estados Unidos eu fui para o Cazaquistão outro boxe outro boxe aí eu voltei para cá quer dizer dá uma bagunçada você fala meu o que é isso você começa eu sempre lembro do Miguel que ele fala vou te ensinar isso mas tem várias variações você pode ir para cá para lá eu lembro que na época eu treinei no Centro Olímpico em São Paulo treinei uma temporada com o professor Messias no Centro Olímpico e foi no ano de 97 e eu lembro que a gente estava acostumado a botar a guarda assim e o professor Messias dizia que não que era assim e isso mexe a cabeça mexe completamente porque muda tudo você está acostumado a utilizar um certo tipo de guarda um certo tipo de coisa a pessoa fala não, é diferente é de outro jeito e como a gente estava ainda na época de formação então os treinadores eles têm aquilo quando você já é mais velho não, ninguém vai querer mudar o seu jeito de lutar mas quando você ainda está em formação e você começa a ir de um treinador para outro de um para outro de um para outro isso realmente pode confundir a cabeça eu sempre tive um jogo de muita movimentação de perna sempre eu movimentei muito aí quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos eu estava falando Sparring uma vez com o Berman aí o treinador dele falou estava falando Sparring com ele batia, saia batia, dava as palavras não pegavam aí ele falou para, para, para eu falei assim meu você não tem você não botar ou vai lá? eu sempre andando para cá aqui a gente trabalha parado e começa a minar os braços os ombros e é golpe no corpo é um pouco assim ainda só que eu estava acostumado com box olímpico box armador aí aqui eu comecei a implantar o jogo hoje em dia eu já era bem mais plantado eu caminho mas sou muito mais plantado hoje e vem a casa o Antônio do Boxeando com a História que é um parceiro nosso aqui do nosso canal ele tem um canal chamado Boxeando com a História que ele conta a história das lutas antigas dos lutadores e tal e ele fez uma pergunta que tem a ver com a próxima pergunta que eu ia te fazer então assim você já lutou com campeões mundiais como Kenon Briggs como Andy Ruiz como Anthony Joshua eu queria que você e outros também eu queria que você falasse assim para a gente como foi como é como foi essa experiência de lutar com campeões mundiais e quem desses aí a pergunta de Antônio quem desses pegava mais forte que você lutou até hoje então eu falo a galera não acredita mas para mim o que pega mais forte além do Andy é o Andy Ruiz e o outro que não é nem peso pesado é peso cruzador é a Bebute e o Menove são os dois que pegam mais forte eu nunca lutei com o Bebute Sparne mas Sparne com luva de luva grande luva de 18 onças pega para agar um cavalo pega forte pega forte mas o que pega mais forte numa luta é o Andy Ruiz o Andy Ruiz né o Andy Ruiz ele tem aquele tipo dele ali endomorfo né gordinho e tal nem acredita e geralmente os endomorfos né que são essas pessoas assim mais gordinhas ele tem muita força né agora o impressionante é que ele é forte e rápido e ele tem muita resistência ele faz luta longa assim eu presto muita atenção de como o atleta respira né porque eu fiz inclusive uma especialização nessa área e tal e eu presto muita atenção e ele respira perfeito ele não respira com a parte de cima do peito né né aquela respiração mais curta ele tá respirando sempre com diafragma e isso faz e faz você ter uma longevidade maior durante uma luta e os que são mais precisos o Anthony Joshua e o Tyson Fury é de outro planeta nunca vi nunca vi o Tyson Fury assim ele parece que tá brincando o que ele tá fazendo e é engraçado o Tyson Fury também é uma pessoa fora da curva pelo tamanho que ele tem ele é muito grande ele é desengonçado você olhando pra ele assim você vê ele todo desengonçado mas ele é preciso é o que você falou mesmo assim ele é preciso no que faz né ele é preciso ele é rápido pra caramba e ele é forte e você você também já fez campi com o Aider né já com o Aider eu fiz uns sete, oito e aí entre os dois em que sentido quem você acha que é que é o melhor entre os dois não ficar em cima do muro pra dizer potência pra dizer rapidez não ele é dois botando no liquidificador quem você acha que não quero te botar em maus lençóis não pra mim hoje em dia o melhor peso pesado que existe na atualidade chama-se o Tyson Fury em todo sentido o Tyson Fury em todo sentido não é mais pegador mas juntando tudo botando no liquidificador esperando quem é certo na minha opinião quem é certo é o Tyson Fury eu sou fã eu sou fã dele agora você acha que algum desses atuais faria frente aos grandes campeões do passado do peso pesado faria como Lennox Lewis como Lennox Lewis como Mike Tyson né contra o Muhammad Ali você acha que que o nível do boxe peso pesado no mundo ele hoje ele tá nivelado mais por baixo do que antigamente não que agora seja por baixo mas mais por baixo comparando com a década aí de 80 90 eu acho que não eu acho que o boxe evoluiu muito né assim como tudo antigamente o pessoal batia em pneu hoje em dia o pessoal batia em saco de água entendeu diferente mas eu acho faria a frente sim eu acho por exemplo Antônio Joshua Tyson Fury o próprio Wilder faria a frente sim não sei se ganhariam mas se iam ter lutas boas iriam ter lutas boas com certeza essa é a minha opinião dessas lutas que você fez profissionais quais as lutas que você mais destaca assim que você teve uma boa atuação que você gostou da luta eu acho que a luta que mais assim que hoje em dia até hoje em dia que o pessoal fala foi a minha luta com o Sean Briggs que depois de depois de 19 anos daí teve a minha luta e até hoje quando ele lutou luta eu fui o único cara que ganhou por pontos depois de 19 anos que ele nocauteava todo mundo lutou comigo 12 rounds por pontos aí depois lutou comigo fez outras lutas meio todos por nocaute até hoje a galera assim fala o que lutou com o o Briggs o Briggs a imprensa aqui fala muito dessa luta foi essa luta e outra coisa a gente o Brasil ele sempre fez grandes campeões em várias categorias mas no peso pesado a gente teve poucos atletas de projeção internacional você acha que isso se deve a o que se deve ao biotipo do brasileiro se deve a falta de investimento nessa categoria eu acho que assim eu acho que é mais o biotipo porque se fosse falta de investimento nessa categoria não é isso que falta investimento em todas as categorias no Brasil nenhuma categoria tem investimento no Brasil mas eu acho que é o biotipo do brasileiro mesmo que não é esse biotipo de pessoa mas tivemos uma guila que ao meu ver com certeza está entre os cinco maiores pesos pesados da história do boxeiro americano com certeza aí temos o Luiz Faustino Pires o Luiz Faustino Pires tem eu acho que é mais a falta do biotipo mesmo brasileiro mesmo e no Brasil a gente tem muito material humano de qualidade né Zumbano muito e o que você acha que falta para o Brasil se tornar uma grande potência no esporte a gente já falou aí você falou um pouco sobre a questão dos dirigentes mas a gente também fez uma meia-culpa em relação aos próprios lutadores você acha que tem algum fator a mais do que isso você acha que existe tipo assim uma panelinha no boxe brasileiro você acha que só se dá oportunidade se você vende determinados treinadores ou você acha que realmente é o lutador mesmo que escolhe seu caminho e os lutadores tem que assumir essa meia-culpa então você falou um pouquinho de tudo na verdade o que falta no boxe brasileiro na minha opinião pegar todos esses dirigentes que estão aí jogando um saco de lixo amarrar e jogar fora nem para incinerar não serve nem para reciclar não serve tem que jogar tudo fora pegar pessoas imbuídas com boxe de verdade queiram boxe não queiram aparecer mais que o outro igual fazem a galera que aparecer mais que o outro quer ser o destaque de tudo estão tudo errados sabem fazer só fazem porcaria aí faltam os treinadores também eu acho que tem muita culpa os treinadores tem muita culpa os treinadores ficam muito amersendo o que os dirigentes falam tem medo não vou falar isso porque senão vão me proibir de lutar não vou fazer isso senão vão me suspender a estrela do boxe é o atleta é o atleta na escala primeiro no topo está o atleta segundo está o treinador depois lá embaixo embaixo de tudo está o dirigente é porque no Brasil essa pirâmide sempre foi invertida infelizmente infelizmente a gente que paga o cidadão que paga o salário do político e o mesmo em relação ao nosso esporte ou seja são os atletas que fazem o esporte então os atletas deviam ser ouvidos primeiro tudo pro atleta e depois lá pro dirigente mas se inverte a pirâmide no Brasil infelizmente tem gente que quer mandar quer gritar quer colocar o dedo na cara aqui quer falar esse que é o fregueiro pô quem é o cara se não fosse eu que fosse atrás não tinha por que ter o dirigente aí também falta eu acho que tem falta um pouquinho de amor próprio do atleta mas daí eu entendo a situação como está o país situação econômica do país você vê o cara rala pra caramba pra pagar um aluguel não consegue pagar tem que pagar a conta de água não consegue pagar aí tem um cara o Ricardo vem e fala ô Reus Zumbano tem uma luta pra você aqui quatro rounds quatrocentos reais vamos eu falo putz minha conta de luz tá atrasada eu tô sem bujão de gás em casa a fraude do meu filho acabou vamos o pior quando o cara te paga quatrocentos e ele embolsou cinco mil só que o cara se ele quebrar um dente se quebrar um dente ele não quatrocentos conta ele não arruma o dente dele mas é a necessidade faz o ladrão sabe os safados esses promotores sem vergonha esses empresários esses dirigentes sem escrúpulos nenhum eles ficam lá explorando sangue e suga que os caras são sangue e suga na verdade essa é a verdade essa é a realidade infelizmente tá sem a coisa no boxe brasileiro e o pior que com tudo isso eu já tô aqui fora do Brasil já há algum tempo mas o pior que com tudo isso o boxe do Brasil ele estagna né e aí eu falo então vai só ninguém metendo pau na internet falando bobagem já isso aqui por quê? porque eu tô pegando na ferida eu enfio o dedo na ferida não faz o seu carinha se você pergunta eu respondo entendeu? eu costumo dizer assim no Brasil ou eu sou o cara mais amado no boxe ou eu sou o cara mais odiado que eu não tenho meio termo ou o cara gosta de mim ou não gosta de mim porque eu falo a verdade você é isso isso e os caras falam imagina falar isso no cara o cara vai te suspender faz aquilo não tô nem aí eu não dependo você tá independente né você não tá mais dependendo disso eu não dependo você tá fora do sistema né eu não dependo do boxe brasileiro é isso que o pessoal não entende eu saio do Brasil já tem nove anos quase dez agora em abril completam dez anos eu não vivo do boxe brasileiro entendeu? eu não tenho porquê querer agradar aqui e ali não eu faço coisa que é pra ajudar a desenvolver o boxe brasileiro eu tô vendo erros eu vejo aqui as coisas como funcionam eu quero que façam igual lá eu quero amalditos eu não sou ninguém pra querer nada eu gostaria que as coisas fossem feitas com seriedade como são feitas aqui fossem feitas lá mas não eu fui pensando porra a minha família que difundiu o boxe no Brasil minha família foi a pioneira no boxe no Brasil eu tenho que largar eu tenho que largar no bom sentido minha família meus amigos estudo no Brasil pra vir atrás de construir alguma coisa melhor pra mim e pra eles porque no Brasil eu não tenho condições de fazer por quê? porque tem essas porcarias que cuidam do boxe brasileiro que comandam o boxe brasileiro esses empresários horríveis que tem no Brasil entendeu? quando tem são ruins o empresário que eu tiro o chapéu pra ele que eu gosto muito é o Patrick Nascimento esse é um trabalho diferenciado ele é diferenciado ele faz o trabalho lá faz o trabalho aqui ele prepara os atletas lá e traz os atletas pra cá de qualidade não é aqueles caras que trazem o atleta pra cá pega do Brasil e traz pra cá pra lutar meio round e se jogar e ir embora com dinheiro não os atletas dele vêm pra cá vêm com o intuito de ganhar luta vêm pra cá eles vêm bem preparados esse é um trabalho que o Patrick faz junto com o pai dele com o Xuxa que é o treinador da equipe e você assim com toda essa sua experiência você tá com 39 anos né Zuman? 39 39 você com toda essa sua experiência já a idade já chegando chega pra todo mundo você pensa no futuro quando você se aposentar você fazer um trabalho desse como manager você fazer um trabalho de repente como se candidatar dirigente de uma federação pra mudar tudo isso que tá aí da confederação qual os seus planos pro futuro? olha eu nunca digo nunca mas assim uma coisa que eu pudesse falar que eu não quero que eu não pretendo eu não pretendo não é que eu não vou fazer eu não pretendo nunca ser dirigente de jeito nenhum de jeito nenhum não quero nunca vai saber lá amanhã mas não quero muitos já pediam pra eu ser dirigente de boxe mas não quero não quero eu penso em fazer um trabalho ligado ao boxe mas se você mede se você é promotor não sei não sei então é porque com todos os contatos que você tem com todas as pessoas que você conhece com a penetração que você tem no mundo do boxe né quem quem te acompanha né de perto sabe né você pode é só entrar no seu Instagram que você vê foto com o Mike Tyson com o Holyfield com o Manny Pacquiao com todos os atletas do mundo né com os treinadores com tudo você é uma pessoa muito querida no meio do boxe né você tem penetração total né nesse meio hoje você tá ganhando a vida é trabalhando né nos campos desses lutadores e também lutando né mas vai chegar uma hora que a idade vai chegar e aí você vai ter que parar e pensar assim bom agora como é que eu vou fazer aqui dentro desse meio do boxe né isso é uma coisa que a minha mãe me cobra muito tem o que você vai fazer o que você vai fazer e tal eu tenho na minha cabeça algumas coisas que eu pretendo fazer mas não tem nada assim eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo eu tenho o plano o plano A eu vou lutar eu tenho o plano B o plano C eu tenho esses planos mas assim não tá cravado o que eu vou fazer eu sei que eu vou ficar no meio do boxe como? eu não sei mas vai ser que eu vou no meio do boxe entendi eu no meu caso eu tenho 44 anos eu me aposentei como lutador mesmo com 32 eu me aposentei relativamente cedo né e desde então eu virei treinador né e agora surgiu essa oportunidade da Universidade do Boxe que era uma coisa que eu tava querendo fazer há muito tempo né porque o marketing digital chegou né é uma coisa é uma realidade hoje né você vê grandes treinadores hoje eles compartem seus conhecimentos através da internet porque a internet o que ela faz é globalizar o seu público ou seja você pode chegar a pessoas em qualquer lugar do mundo antigamente uma pessoa pra fazer aula comigo ela tinha que ir lá naquela academia naquela cidade naquele horário e fazer hoje em dia com a internet você abre essas portas pra todo mundo então a gente tem alunos de Portugal a gente tem alunos de todo mundo do Brasil de todo mundo que fazem aulas com a gente que querem né obter esse conhecimento obter essa coisa e essa ideia de abrir a Universidade do Boxe foi justamente nessa nessa transição né de deixar de lutar pra começar a dar aula e de pensar assim poxa como é que eu vou fazer aí veio a a quarentena né veio o vírus e aí fez a gente se reinventar né então foi justamente assim o momento que eu tive assim não chegou o momento é a hora de a gente colocar em prática todos aqueles projetos que a gente vinha aí na cabeça pensando 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 a gente saiu da zona do conforto pra realmente montar e a Universidade do Boxe ela é o que? ela é uma universidade mesmo ela é uma plataforma a Universidade do Boxe não é de Ricardo Serravag não é minha a Universidade do Boxe é de qualquer profissional que queira colocar o seu produto né as suas aulas o que ele queira vender que seja de qualidade claro a disposição do público dentro do nosso portal né então a gente entrou com esse produto infelizmente a gente foi quase metralhado aí crucificado né é porque a gente entrou com a ideia inovadora né com a coisa nova talvez a gente tenha sido assim um pouco agressivo no no marketing inicial da gente pra alguns algumas pessoas se feriram algumas pessoas mais antigas do Boxe se feriram mas infelizmente é o ou felizmente né é o novo mundo é o novo mercado se feriram porque pararam o tempo né se feriram porque pararam o tempo se tivesse acompanhado a evolução teria se ferido infelizmente por isso você perguntou pra mim os atletas hoje fariam frente com os atletas do passado o Boxe evoluiu tudo evoluiu entendeu porque o cara vai se ferir porque você fez a morte pô é a vida hoje assim não tem essa não ela se incomoda e a gente vê isso né que tipo assim quando a gente viaja quando a gente ainda tá assim dentro do Brasil né morando só no Brasil lá a gente tem aquela cabeça é normal a gente tem aquela cabeça dentro daquela caixa mas quando a gente sai da caixa que a gente vai pro mundo a gente vê como as coisas são diferentes em vários países diferentes né você também que tem essa vivência a gente vê que tipo assim no Brasil você não pode dizer que você trabalha com com boxe e com MMA se você falar isso no meio do boxe você é criticado você é morto você é fuzilado aí quando você vem pra cá pra fora aí você vê aquele treinador de boxe dando aula pro cara de MMA dando aula pro cara de Jiu Jitsu né aprendendo indo pra Tailândia professores de boxe indo pra Tailândia aprender como é que os tailandeses do Muay Thai utilizam as mãos pra ver o que eles podem agregar no trabalho deles do boxe lutadores treinadores de boxe que vão aprender wrestling pra poder trabalhar melhor o clinch né e se você chega com essas ideias às vezes assim no Brasil e vai falar uma coisa dessa meu irmão você vai ser crucificado você vai ser metralhado você vai ser morto né infelizmente as pessoas que estão à frente né do boxe no Brasil que hoje em dia estão tendo assim mais projeção no boxe do Brasil com atletas com tudo eles estão ainda com essa mentalidade né nunca lutaram nunca lutaram nunca tomaram um jab na cara não não tomaram um jab na guarda não colocaram uma bandagem na mão porque aí quer dirigir como quer dirigir como sabe tem muita coisa que eu tenho vontade de falar que eu não posso falar ainda porque tem muita coisa que eu não tenho eu sei que é verdade de ouvir mas não tem como provar ainda entendeu então é melhor ficar quieto mas meu a internet tá aí pega o nome da pessoa joga na internet e sai descubra um monte de coisa os caras querem comandar não sabem nada os caras querem fazer nunca 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 fizeram nada nunca fizeram nada qual 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 é que fala a palavra qual é o mérito do cara que ele soube fazer costurar coisa aqui costurar coisa ali e chegou onde queria mas fora isso o cara não sabe nada o cara é mal de dizer a expressão a pessoa não sabe nada os dirigentes são péssimos são péssimos a gente tá chegando aí já uma hora de live passa rápido o tempo a gente tinha muita coisa ainda dá pra falar a gente ainda pode passar mais um pouquinho porque antigamente o instagram derrubava com a hora agora ele deixa mais um pouquinho mas se você pudesse deixar um recado a nossa audiência do nosso canal a gente tem muita gente do seu canal mas também tem muita gente do meu e que é muito fã sua quando eu botei lá nos grupos da gente da Universidade do Boxe falando que ia te entrevistar o pessoal ficou eufórico da tal então a gente no nosso canal a gente tem muitos treinadores de boxe que estão começando esse trabalho com boxe entrando nesse mundo do boxe a gente também tem muitos atletas do boxe tanto iniciantes como atletas que já estão aí começando a trilhar o caminho qual a recomendação qual o recado você deixaria para essas pessoas primeiro eu queria agradecer o carinha fico muito feliz essa é uma que eu estou fazendo um trabalho bem feito se não ninguém iria apoiar uma coisa que eu digo um recado não é nem um recado é um pedido façam por amor não façam por dinheiro o dinheiro é consequência se você fizer alguma coisa por amor o dinheiro vai vir muito mais fácil muito mais quantidade se você vier só pelo dinheiro o dinheiro vai vir uma, duas, dez vezes e acaba quando a gente vai ver por amor o dinheiro vai perpetuar então faça boxe por amor não faça eu quero lutar ganhar dinheiro se você ganhar dinheiro vai estudar vai ser médico engenheiro alguma outra coisa e vai seguir essa carreira porque o boxe não é fácil soco não é vitamina então ninguém quer ficar dando soco na cara ninguém quer ficar dando soco na cara tem que fazer por amor se fizer por amor vai ter vida longa agora se fizer só por dinheiro vai ganhar dinheiro uma, duas, dez vezes e acaba quando acabar você vai fazer o que da vida isso aí foi um pedido para a galera do boxe que está começando com certeza e uma dica e uma dica preciosa uma dica para a pessoa que está aí na estrada com sangue suor e lágrimas se expondo vivendo do boxe esse nosso podcast essa nossa live esse trabalho que a gente faz se chama viver de boxe que é justamente chamar pessoas que trabalham que vivem com boxe para expressar suas experiências para que todos nós possamos construir ajudar a construir as nossas próprias experiências porque a gente não precisa viver só das nossas experiências e diz que existem três tipos de pessoas a burra que erra e nunca aprende a inteligente que aprende com os próprios erros e a sábia que aprende com o erro dos outros então é muito importante a gente estar sempre do sábio com o inteligente os erros dos outros então aí eu vejo meus erros eu comento eu comento com um quando falam faz isso que deu errado para mim então aí vai quem quer a gente fala escuta quem quer quem não quer soltar a paga para ver exatamente e vem aqui então Zubano para finalizar eu deixo o espaço livre para você poder agradecer aí seus patrocinadores as pessoas que te ajudam as pessoas que estão com você se sinta livre o espaço é seu aqui o espaço é nosso então aqui não tem não tem como é chama ninguém para dizer que não pode falar aqui o espaço é nosso então se você puder falar aí pode falar e agradecer as pessoas que você quer agradecer primeiro de tudo eu queria agradecer a Deus por me dar me dar saúde para poder correr atrás do meu objetivo do meu sonho né eu queria agradecer a Deus que sem ele não ninguém estaria conseguindo fazer nada eu aqui você aí não depois queria agradecer você a Universidade do Box pelo convite dizer que foi um prazer nós estamos já conversando estamos nesse namoro vamos fazer vamos fazer já faz tempo nunca deu certo graças a Deus hoje deu eu peço desculpas pela demora mas não deu certo queria agradecer a minha mãe que pô minha mãe sim minha mãe não sou nada é até a sua mãe que está aqui na live né é sua mãe Amara o nome dela ou não queria agradecer minha mãe que minha mãe é minha rainha minha mãe me dá os puxões de orelha me dá carinha me dá tudo tudo que eu preciso mas me dá desde porrada até principalmente tá sempre do meu lado queria agradecer minha mulher queria agradecer o pessoal da Conectv aí do Brasil lá de Osar São Paulo todo o pessoal da família Consoli o Ricardo Posses o pessoal do bar do Vaca Vé que são meus patrocinadores o Cebola em equipe dele é Cebola Bocchin o Caverna que é o Juliano Berturucci que é empresário de futebol também me ajuda me patrocina me dá sempre mão moral é também era atleta do Cebola a Juliana Rice que é minha patrocinadora aqui em Las Vegas dá um grupo do WhatsApp espero que você não seja contra o Verdão chama Verdão Adelaide abençoado que é um grupo do Palmeiras vai Palmeiras de coração o pessoal do grupo que estava apoiando o pessoal da galera do meu colégio do Objetivo Luiz Góes da turma de 1999 estava conversando também direto e toda a galera que acompanha o box que me segue que me apoia os que me criticam também eu agradeço muito os que me criticam dá força pra gente é que sim eles não ia ter que mandar cala a boca depois ele ia mostrar com o Pedro na palavra que ele chupa sabe olha tudo que você falou e é o que você falou né o prego que se destaca leva a martelada então estamos aí firme e forte e como você colocou no cartaz da luta que eu tenho tratado sempre haverá um zumbano sobre o ringue exatamente eles passam o zumbano fica sempre porque nós estamos quase 100 anos de história na minha família eles estão passando aí nós estamos continuando estão perpetuando exatamente e vem a casa zumbano só pra terminar que me veio agora na cabeça você falou isso tem outros zumbanos vindo aí não tem como é que está essa história treinando por enquanto assim pra valer treinar filho filha mesmo não tem ninguém só sei mas tem meus filhos meus sobrinhos meus priminhos estão treinando mas não é nada assim da séria eu já falei só vou deixar eles treinarem e lutar pra valer quando tiver alguma coisa séria no Brasil o jeito que está hoje eu não vou deixar lutando porque vai fazer fazer o que? pra falar que tem mais um zumbano lutando está cada vez pior o boxe brasileiro infelizmente eu tenho esperança que vai mudar mas por enquanto está assim tomara que pessoas como você aí eu vou jogar pra cima de vocês vocês que não não pensam em ser dirigente mas tomara que pessoas como você com esse tipo de pensamento com a mente aberta pessoas que conhecem o boxe não apenas nos bastidores mas que conhecem o boxe que lutaram que botaram a luva pelo menos que subiram no ringue que amem o boxe acima de tudo tomem a frente do esporte e a gente fala do boxe mas é de qualquer esporte a gente sabe que isso acontece no boxe mas acontece praticamente em todos os outros esportes também que essas pessoas quando tem gênio é ouvido pois é pois é quando eu falo dirigentes eu quero deixar uma coisa bem clara que eu falo do dirigente dirigente eu falo do dirigente pessoa que tem muitos dirigentes aí que hoje em dia que eu conheço pessoalmente eu tinha um apreço por eles pessoalmente mas já falei pra eles não vou nem falar o nome aqui quem sabe quem sabe você já sabe até que eu tô falando eu já falei na cara deles você como dirigente você é um lixo você é o pior que tem como pessoa eu gosto de você você é gente boa eu quero você do meu lado mas como dirigente eu quero você bem longe e quando eu critico os dirigentes eu critico o dirigente dirigente não o dirigente a pessoa do dirigente eu separo uma coisa da outra entendeu e essas pessoas elas tem capacidade o que me deixa mais chateado mais doido da vida é que eles sabem como fazer tem capacidade de fazer mas não fazem não fazem o jeito certo o cara prefere ganhar um hoje do que ganhar dez amanhã aí acaba estragando com tudo é complicado é esse pensamento que acaba com tudo um dia muda um dia muda zumbando meu amigo te desejo a maior sorte do mundo sabe que muitas vezes fala que sorte não existe sorte é quando a capacidade encontra oportunidade mas te desejo tudo de bom na sua vida que você continue aí trabalhando pelo boxe tenho certeza que o que você escolher quando acabar essa sua trajetória como lutador o que você escolher você vai ter sucesso porque você é uma pessoa sincera você é uma pessoa honesta e a gente nota isso isso salta aos olhos da gente só em escutar você falando a gente sente a honestidade e a bondade que salta do seu coração então a gente tem certeza de que você vai ter sucesso naquilo que você se dedicar a fazer seja como seja como manager seja como promotor seja como dirigente seja como o que você escolher para a sua vida e dizer que eu tenho um carinho muito grande principalmente pela família Jofre Zumbano eu tive a honra de treinar com seu primo Eder durante três meses na Academia Fórmula em São Paulo fui para lá bater na porta da academia porque eu vi uma propaganda dele no cinema dando aula lá em 97 nessa mesma época de professor Messias e quem me encaminhou para o Centro Olímpico foi Eder quem me encaminhou para o Centro Olímpico foi Eder porque a Academia Fórmula era uma academia particular de boxe recreativo eu bati lá ele me botava lá me passava pela roleta pelo lado da roleta durante muito tempo mas depois ele disse Ricardo não dá mais eu vou te encaminhar aqui você tem qualidade eu vou te encaminhar aqui para o professor Messias e ali eu fui treinar com o Messias e eu acho que essa educação esse coração bom esse gentleman que é Eder faz parte do DNA de sua família porque você é uma pessoa exatamente igual foi como eu disse eu como amigo eu sou ótimo como inimigo eu sou melhor ainda eu sou perfeito entendeu pode ajudar até onde eu posso eu vou às vezes até passo um pouquinho mas não pisa no meu carro não me sacaneia aí acabou aí a coisa muda de nível aí tem que ter bala na agulha para segurar valeu Zumbano um grande abraço um abraço a todo mundo aí que participou da live a gente teve pessoas aí do mundo que teve pessoas de fora que entrou também do Brasil inteiro atletas campeões mundiais campeões brasileiros técnicos campeões mundiais e brasileiros toda a nossa audiência do nosso canal nossos alunos tua família teus amigos todos aí nessa live gostaria de agradecer a todo mundo e vai lembrar que vai ficar gravado no nosso instagram arroba universidade do box e vai ficar gravado também no nosso youtube que é universidade do box também e no nosso podcast lá no spotify universidade do box Zumbano amigo obrigado um abraço pra você e vai dormir um pouquinho vai recuperar que eu sei que você chegou do sparring agora feliz ano pra todos nós que Deus abençoe quem quiser falar comigo precisar de alguma dica ou qualquer coisa me chama aí às vezes demora um pouco pra responder mas sempre respondo tá à disposição você tá no sorteio né fala aí do sorteio eu já ia esquecendo ah não agora eu tô falando sorteio de uma coquilha tô falando sorteio de uma coquilha pra galera do box é só pra galera que mora no box não é só pra galera do box mas só do Brasil que eu quero é uma maneira que eu encontrei de ajudar de uma maneira o box porque o box não é esporte barato o pessoal acha que é esporte barato mas não é esporte barato que pra você ter um material de qualidade não é barato e graças ao bom Deus aqui é muito mais barato e aqui eu tenho uma condição melhor agora eu posso ajudar junto com meus patrocinadores tal então eu tô sorteio uma luva no final do ano passado foi de Natal agora eu tô sorteio uma coquilha sempre que eu posso eu faço alguma coisinha em pró do box vamos ver então pra participar do sorteio tem que seguir a página Zumbano não é isso? Zumbano Box tá todas as regras tá todo lá valeu Zumbano um beijo grande meu irmão um abraço aí no coração e e a gente vai se falando tchau gente um abraço pra vocês tchau 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 Obrigado.